Olá, sou o deputado federal Zé Ricardo, do PT do Amazonas. Quero deixar aqui um grande abraço e parabenizar todo o povo de Atalaia do Norte pelo aniversário do município. É um povo acolhedor, é um povo de muita luta. Quero aqui deixar um abraço aí ao professor Raimundo Félix e dizer que nós estamos na luta pela educação, pelo Fundeb. Estamos aí lutando pela saúde, inclusive conseguimos emenda parlamentar para a saúde básica no ano passado. E esse ano, para ajudar a Escola Estadual Carmosina de Almeida. Mas também nós estamos apoiando os trabalhadores da enfermagem, os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Mas vamos continuar também apoiando a luta dos indígenas, do povo e dos direitos dos povos indígenas. Um abraço aí ao padre Alberto, da Igreja Católica, e a todos os amigos do Partido dos Trabalhadores. A luta continua. Um grande abraço. Parabéns, Atalaia!